E Ele está aqui nesta noite, Ele está passando por aqui nesta noite, e Ele sabe o que você precisa. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E quando esse cego ouviu as pessoas dizer que era Jesus que estava passando por ali, Ele começou a pedir misericórdia. Oh glória. Aleluia. Oh Deus lindo. Quantas vezes nas nossas vidas, né, nós estamos na casa do Senhor, ou por que não dizer na nossa casa? E nós sentimos Jesus passar perto de nós, dentro da nossa casa. Aleluia. E você estiver orando, buscando o Senhor, e você sentir o Senhor pertinho de você. E você começa a pedir misericórdia para o Senhor. Aleluia. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? Se eu for o pastor da oportunidade de uma pessoa vir testemunhar, aleluia. Eu sei que muita gente vai testemunhar e vai falar, aleluia. Que Deus ouviu o seu clamor. Que Deus atendeu a sua petição. Oh glória a Deus. O nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Eu digo isso aí, aleluia, por testemunho próprio meu. Aleluia. Nesta caminhada, que caminhamos na presença do Senhor há 33 anos, que servimos a Jesus. Aleluia. Oh glória. Quantas das vezes caminhamos e sentimos o Senhor nas nossas vidas. Sentimos o Senhor caminhando conosco. Aleluia. E ali nós começamos a pedir socorro para Ele. Porque somente Ele pode nos socorrer. Aleluia. Aleluia. Deixando um parênteses aqui, eu vou dizer para você nesta tarde. O nosso Deus, Ele faz aquilo que você não consegue fazer. Mas o que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Oh glória. Aleluia. Uma certa feita. Uns 4, 5 anos atrás, foi quando o pastor Josimar, pegou a congregação lá na Minas do Mato para dirigir. Aleluia. Glória a Deus. E nesse tempo, você sabe que estava indo, muitas pessoas estavam sendo atingidas por aquela enfermidade, daquela gripe H1N1. Né? Muitas pessoas foram atingidas por aquela gripe e naquele tempo as pessoas não sobrevivia. Louvado seja Deus. Porque quando as pessoas pegavam essa enfermidade e não tinham remédio, recurso de remédio para as pessoas. Não tinha chegado ainda esse remédio aqui. Aleluia. E a minha filha foi uma que pegou essa enfermidade. A Fernanda. A minha caçula. Das mulheres. Eu tenho 3 filhas, a mulher e o Júnior, o homem. Aleluia. De 24 anos. Ele é o mais novo. Mas das mulheres, a caçula e a Fernanda. E quando eu estava num velório do irmão, que ele tinha pegado essa gripe e veio a falecer. Eu estava nesse velório e minha filha já estava com essa enfermidade e eu não sabia. Mas o nosso Deus é um Deus que socorre. Aqueles que clamam a Ele. Aqueles que pedem misericórdia como esse cego pediu. Aleluia. Aleluia. Levemos ela para o pronto-socorro e nada foi feito. Só deram remédio para ela. No 24 horas, na próxima, a mesma coisa. Aleluia. Mas eu sabia que o meu Deus ia dar livramento. Aleluia. Eu sabia que Deus estava no controle de tudo. Porque o nosso Deus sempre está no controle das nossas vidas. Porque Ele sempre está ao nosso lado. Aleluia. Como estava ali. Caminhando ali. E aquele povo estava esperando Jesus passar por ali. Será que eu e você estão esperando Jesus? Ou glória. Quem sabe Ele está neste momento entrando dentro da tua casa. Você está aqui? Ele está lá. Fazendo algo na vida do teu filho. Pessoas que você deixou enfermo. Aleluia. Pessoas que pediu oração para você. Que está desenganado dos médicos. Deus está falando nesta noite. Aleluia. Que Ele está indo lá de encontro. E fazendo um milagre. Porque o milagre ainda existe. E acontece. Sabe por quê? Porque eu e você cremos. E mãe, eu creio. Mas você também tem que confiar. Aleluia. Aleluia. Creia e confia. Aleluia. E quando foi um dia, minha filha passou muito mal. Aleluia. E eu levei ela. Louvado seja o nome do Senhor. No hospital aqui no São José. Oh, Deus lindo. E quando chegou lá. Que entraram com ela para a sala. Já levaram ela para a sala. E foi para o doutor Fabiano assim. Que ele é médico de pulmão. Doutor Fabiano. Aleluia. Aí quando eu falava para ele. Doutor, eu posso levar ela para o isolamento? Ele falou assim. Não. Deixa ela aqui. Que eu faço uns exames nela. E mandou eu levar ela para fazer uns exames com urgência. Quando chegou lá, um pulmão da minha filha estava dessa. Deu. Aleluia. E ele já pegou. Já internou ela. E eu falei. Senhor. Aleluia. A minha vida está nas tuas mãos. A minha filha também é tua. O Senhor deu para me criar na terra. Não é minha, Jesus. É tua. Se chegou a hora dela. Está nas tuas mãos, Senhor. Faz a tua vontade. Agora se não chegou, Senhor. Eu quero ver minha filha curada e sem sequela. Porque rara pessoa era curada. Porque não tinha. Aleluia. Medicamento para essa enfermidade ainda. Por isso que as pessoas estavam morrendo. Louvado seja Deus. Ali, eu comecei a falar com o Senhor. Aleluia. Minha filha ficou ali internada. Não tinha quarto para ela. Porque estava. Tinha sala de isolamento. Tinha lugar lá. Que eles abriram uma ala lá. Que encheram de pessoas ali. Que estavam com enfermidade. Porque não tinha lugar. Porque essa gripe estava pegando em muitas pessoas. E tinha muitas pessoas atingidas. Aleluia. Mas eu confiei no Senhor. A minha filha ficou sentada numa cadeira. Com um balão de oxigênio. Porque ela não respirava mais. E eu do lado dela. Aquela noite ela ficou desta maneira. Mas eu falei, Jesus, olha aqui minha filha. Eu sou tua filha, tua serva. Aleluia. Embora eu vi lá fora, tinha velhinhos. Pessoas que não tinham onde ficar. Mas, irmãos, a gente confia num Deus poderoso. Um Deus que é dono do ouro e da prata. Aí uma irmã foi no hospital. Falei, Morado, você vai para casa descansar? Que eu fico essa noite com ela. Você consegue descansar? Oh, glória. Aleluia. Eu falei assim, Senhor. A tua graça me basta. Eu peguei e fui para casa. E comecei a orar. Jesus. Eu quero que o Senhor prepare um quarto para a minha filha. Eu não tenho dinheiro, Jesus. Mas é do ouro e da prata. E o Senhor falou para mim. Que o Senhor ia me abençoar a minha vida. E os meus filhos. O Senhor falou, Senhor, eu continuo a tua obra. Aleluia. O Senhor ia me abençoar a minha vida. E a vida dos meus filhos. E nada ia faltar para mim, nem para os meus filhos. E ali eu comecei a falar com o Senhor. Na minha casa. No outro dia, eu não vi a hora de chegar no outro dia para mim ir para o hospital. Cheguei lá às sete horas da manhã. A irmã já estava lá na porta em Morades. Eles mandaram eu descer. Não pode mais ninguém ficar com a tua filha. Mandaram ela, levaram ela para o quarto. Eu falei, foi, irmã. Levaram ela para o quarto também. Eu fui lá falar com a chefe das enfermeiras. Falei assim, eu sou mãe da Fernanda. E eu estava com ela esses dias, a noite aqui. Ficava com ela. E agora, parece que não pode ficar mais. Eu posso visitar ela, pelo menos? Ela falou, pode entrar no quarto dela. Eu peguei e entrei. Cheguei lá. A minha filha estava ali deitada. Aleluia. E quando eu vi minha filha, eu comecei a orar por ela. Jesus, cura minha filha. Esteja com ela aqui, Senhor. Passa o teu sangue na vida dela. Tudo que ela for projetado no corpo dela, Senhor, que o Senhor venha guardar. E eu comecei com os olhos fechados e falei, Senhor, abençoa esses médicos, Jesus. Senhor, esse corredor de isolamento que as pessoas passam aqui com máscara, com luva na mão. E pessoas que passam até com medo. Não podem nem encostar na parede. Eu falei, Jesus, guarda essas enfermeiras aqui, esses médicos. Eu oranto. E nisso entrou uma pessoa dentro do quarto aí, mas eu não vi quem foi. E quando eu acabei de orar, aleluia. Que eu orei pelas enfermeiras, pelas cheves das enfermeiras, para Deus guardar. Que eu cheguei lá para falar com a chefe da enfermeira, ela falou para mim assim. Você pode ficar com a tua filha. Aleluia. Irmãos, o quarto que a minha filha ficou, foi quarto particular. Eu não tinha. Aleluia. Mas o meu Deus tinha. A irmã disse que levaram ela para um quarto. E outra pessoa que também estava com a mesma gripe, com a mesma doença que ela estava. Aí a minha filha foram para esse quarto com essa moça. E essa irmã e a mãe dessa moça levando junto. Quando chegou lá, que deitaram no quarto, tinha três pessoas numa cama. Cada cama assim, três camas com cada uma pessoa. E pôs elas duas ali. Não demorou cinco minutos. Chegou o enfermeiro lá e olhou para a minha filha e falou assim. Essa menina não pode ficar aqui. Ela não pode ficar aqui. Pôs ela na cadeira de roda e levou ela lá para esse quarto particular. Tudo fechado lá. Não tinha ninguém. Mas Deus preparou. Mas a minha alegria não é isso que Deus preparou isso aí. Porque isso daí fica aqui tudo. Aleluia. A minha alegria é ver o milagre de Deus acontecer nas nossas vidas, nesta caminhada que nós caminhamos. Se você não desistir da tua caminhada, vai ter milagre na tua vida acontecer. Se você não desistir da tua caminhada, Deus vai fazer milagre na vida dos teus filhos. O teus filhos é do Senhor, não é teu. Tem pessoa que ama mais o filho do que o Senhor. Jesus tocar, você não toca no meu filho não. Quem sou eu para contender com o meu Deus? Sim, Ele que manda, Ele que faz, Ele que tira a vida, Ele que dá a vida, Ele que fere, Ele que faz curar, Ele que faz tudo. Quem somos nós para contender com o Senhor? Mas nesta noite Deus está falando com você aqui, aleluia. Como fez na vida desse cego, porque ele não deixou de clamar o Senhor, porque ele sabia. Que Jesus havia passando por ali. Ô glória a Deus. E aqui não é diferente, Ele está passando aqui. Para minha surpresa, a minha filha ficou dez dias naquele quarto. Aí o doutor Albino, que é pai do doutor Fabiano, os dois são médicos de pulmão. Aleluia. Glória a Deus. Ele entrou no quarto e falou assim, eu falei, o doutor, o senhor ainda, se eu não usar máscara, ele falou assim, eu também não estava de máscara. Eu estava de luva. E luva, ele falou assim, ainda ele falou assim, não, essa doença só pega com pessoa de 18 anos, até os 25 anos, ou pessoa que está gestando de 8 meses. Aí ele falou, não, eu nem pego, ele falou assim, ainda brincou comigo. Aleluia. E eu peguei, ele falasse para mim assim, a tua filha precisa de uma UTI, mas não tem UTI para ela. Está tudo lotada. Mas eu vou tentar arrumar lá em tubarão o Floranópolis para ela. Aleluia. Porque os dois pulmões dela, irmão, estavam dessa cor aqui. Já tinha, dentro de dez dias, os dois pulmões dela estavam todos pretos, os dois. Ela não respirava mais. Aí eu comecei a orar, minha filha chegou, a Kézia, a esposa do Diogo, do meu gênio, que está ali. Ela chegou e falou assim, aleluia. Mãe, pode ir para casa almoçar e fica lá um pouco em casa descansando, que eu fico com ela. E eu peguei e fui para casa e pensando, Jesus, não tem, não tem, senhor, UTI para minha filha. Ela precisa dar UTI, Jesus. E será que o senhor tem algo para fazer com ela? Jesus, faz, senhor, está nas tuas mãos. Então eu cheguei nela e falei para ele, Fernanda, te apega com Deus. Se tem alguma coisa que você tem que falar com o senhor, para Deus tirar do teu coração, pede para Deus tirar, que ele está aqui. Eu falei para ela. Porque nas vezes, Fernanda, eu falei assim, bem assim para ela. Não esconde dela não. Eu falei assim, você está aqui e eu não sei se você vai voltar. Eu falei, bem assim para minha filha. Ela disse, eu sei, mãe, que Deus vai me levar. Ela disse, bem assim para mim. Eu peguei e falei assim, aleluia. Glória a Deus. Mas te apega com o senhor e fala com ele. Se tem alguém dentro de você que Deus quer trabalhar, Deus deve trabalhar. Porque as vezes Deus permite coisas na nossa vida, irmãos, para nós entrar no querer de Deus. Para nós fazer a vontade do senhor. Para nós entrar naquilo que Deus quer que nós entramos, aleluia. Para muitas vezes ele lapidar nossas vidas. Porque muitas vezes nós precisamos de ser lapidado. Ô glória, eu sei que é um cu de vitória. Mas Deus quer te lapidar nesta noite. Deus quer fazer algo na tua vida nesta noite. Como ele fez com aquele cego, ô glória. E eu ali falando com o senhor. E eu sei que Deus é tremendo na causa em nosso favor. E da minha surpresa, quando eu cheguei ali no hospital, que eu voltei cinco horas da tarde. Eu estava em São Paulo, antes eu vim. Um pastor lá do Rio me ligou e eu comecei a conversar com ele. Falou, pastor, está assim, assim, assim. Somente o senhor. Mas eu creio na vitória de Deus. E falou, vamos estar orando, irmão. A igreja que está em jejum, em São Paulo. A igreja, a igreja ali também em São Paulo. A igreja todo dia ficar em jejum em favor dela. A igreja que é em Criciúma. Ficar em jejum aqui, em favor da minha filha. Louvado seja o nome do senhor. E estava muita gente orando pela minha filha. E eu, aleluia. Eu sei que Deus ouviu a oração de vocês. Porque o nosso Deus, ele ouve a oração daqueles que clama a ele e busca a ele. Aleluia. E ali quando eu comecei, aleluia. Falar com esse pastor, eu peguei e fui lá para o hospital. Cheguei no hospital. Para a minha surpresa, a minha filha saindo. Quando ela saiu do quarto, tiraram ela do quarto. Eu só via a casa atrás das enfermeiras e do médico. E a minha filha toda encuberta de lençol branco. Aleluia. E o balão de oxigênio estava assim na perna dela. E estava bem alto, parecia a cabeça dela embrulhada. E naquilo na minha, eu falei, Jesus levou a minha filha. Aquilo mesmo. Aleluia. Que a gente espera, aleluia. Que Deus vai curar. Ai, também espera que Deus pode levar. E a gente está, aleluia, pedindo para que o Senhor faça a vontade dele na vida da nossa família. Dos nossos filhos. Dos nossos genros. Dos nossos netos. Aleluia. E eu ali comecei, aleluia. Quando eu vi aquilo ali, eu quis assim, amolecer. Eu fiz assim, minha filha já me viu. Mãe, ela está indo para a UTI. Ela já veio dizendo assim, a Kézia. Ela está indo para a UTI, mãe. Não está aqui em uma UTI. O médico conseguiu, o doutor Albinio conseguiu a UTI aqui mesmo. Aleluia. E minha filha ficou lá na UTI. Ficou uns 10 dias na UTI. Mas Deus entrou lá dentro da UTI. Curou a minha filha, pastor Roberto. Pastor Andrino. Aleluia. Aleluia. Entrou ali dentro, curou a minha filha. Tinha uma mulher lá do lado dela. Uma mulher muito rica. Louvada de Deus. Tinha dinheiro, mas não tinha Jesus. E meio dia eu fui lá visitar a minha filha e falei Jesus para ela. E falei para ela, sim. Ela estava de oito meses. Aleluia. E eu falei para ela, sim. Aleluia. Jesus é a salvação da tua alma. Você está aqui desesperada, mas Deus está aqui. E Ele quer salvar você. Eu comecei a falar Jesus para ela. Ela aceitou Jesus. Ela é o marido dela, aceitou Jesus ali. Tinha só um tampa à vista assim, minha filha, do lado de lá. Eu do lado de cá com ela. E ali, quando eu ori por ela, aleluia. Eu, aleluia, fui embora. Quando foi seis horas da tarde, eu voltei lá. Quando eu cheguei lá, para mim a surpresa estava a médica lá conversando com essa mulher. E com o seu esposo, dizendo que ia tirar a criança para socorrer, para salvar a criança. Oh Deus, aleluia. Quando esse médico, essa mulher ficou desesperada. Eu saí do meu lado, fui lá do lado dela e comecei a conversar com ela. Eu falei assim, olha aqui, é Patrícia o nome dela. Patrícia. Você vai ganhar teu filho hoje. Aleluia. Glória a Deus. E teu filho vai nascer perfeito. E sabe quem vai criar teu filho? É você. Você não vai morrer. Falei para ela. Porque o dono da vida chegou na tua vida hoje. Meio dia. E você não vai morrer. Oh glória. Glória. Deus curou aquela mulher. Aquela mulher saiu um dia da UTI e minha filha saiu no outro dia. E as duas caras quase quarto perto um, perto do outro. Minha filha aqui nesse quarto e ela naquele outro. E tudo particular. Deus faz isso. Quando a minha filha estava na UTI, levaram comida para ela. A senhora está passando. Levaram comida para ela. E para essa mulher. Essa mulher vem na casa de bandeira com várias comidas assim diferentes. Com umas bandeiras diferentes. E essa mulher chegou para a enfermeira e falou assim. Por que o dela é diferente do meu? Ela disse. Porque o seu é particular. Então pode dar para ela também. Aleluia. Oh glória. A mesma comida que você trazer para mim, pode trazer para ela também. Irmãos, quem faz isso é Deus. Você sabia que Deus coloca lá no coração do povo? Você sabia disso? Eu sei que você sabe. Oh glória. Vocês são inteligentes. São homens de Deus. Aleluia. Homens que fela para cumprir a palavra do Senhor na vida deles. Oh glória. Charabra, subra e camanaia. Oh glória. Aleluia. E a minha filha passou a comer o mesmo que ela comia. Mas a sua saiu de lá. Quando a minha filha casou, irmãos. Quando aconteceu isso na vida da minha filha. Depois de tempo. Uns oito meses, mais ou menos seis meses. Deus preparou o esposo para ela. Que é o filho do irmão Beto. O Ricardo. Tem três anos que eles casaram. Está lá na Irlanda. Os dois. Deus mandou eles para lá. Não foi nada com o documento falso não. Foi tudo legalizado. Que Deus preparou. Porque a família dele é italiana. E Deus preparou. E os dois estão lá na Irlanda. E Deus abriu uma porta muito grande para ele. E só ele que está trabalhando. Ela está cursando inglês. Porque Deus prepara isso para os nossos filhos. Porque uma vez atrás. Tempo atrás. Dezia sete anos atrás. Eu fui em São Paulo. Deus sabia o meu coração. Eu preguei naquela igreja. Mas Deus sabia. Só Deus e eu sabia como é que está o meu coração. E quando eu acabei de pregar. Que eu fui lá na casa da irmã. Lá no fundo. Que me chamaram para mim ali. Comer algo. Ali o pastor. Foi ali. Presidente. Foi ali. E me abraçou. Falei. Irmão Orades. Ela abraçou. Sobreclama. Deus vai abençoar a tua vida. E a vida dos teus filhos. O teu filho vai ser uma benção. E o teu filho vai ser abençoado. Que Deus vai abençoar. Irmãos. Eu peguei aquela palavra de Deus. Eu não tinha casa. Mas o nosso Deus é dono do olho da prata. Eu pagava aluguel. Mas nunca deixei de pagar. Deus nunca deixou envergonhada. Deus não deixa os seus envergonhados. Quem é sincero com Deus. Quem é sincero aqui na terra. Com as pessoas. Deus abençoa também. Aleluia. A minha filha ficou curada. E está lá louvando o nome do Senhor. Jesus é bom. Esse cego falou. Senhor tem misericórdia de mim. E aquele povo fica quieto rapaz. Para de perturbar o mestre. Quantas vezes a pessoa fala para você isso aí. Não fala mais isso para Deus não. Deus não vai te dar isso não. Não deixa ninguém roubar a tua fé. Tem pessoas que dizem assim. Não deixa ninguém roubar o teu sonho. Eu já não deixo ninguém roubar a tua fé. A tua esperança. Porque a tua esperança está no Senhor. E Ele está aqui nesta noite. E aquele cego clamou mais ainda. Jesus tem misericórdia de mim. Enquanto aquele porra mandou ele se calar. A gente fala assim. Traz ele até a mim. Parece que. Olha aí moço. A Bênue não diz não. Mas eu acho que foi o que levou ele até Jesus. Foi aquele zonho que mandou ele calar a boca. Eu acho. Viu. Porque está tudo em volta dele. Traz ele até a mim. E trouxe ele até Jesus. Jesus falou. O que tu quer que eu faça? Senhor. Que eu veja. O que tu quer que Jesus faz nesta noite para você? A labra sobreclama. Nancy. Se coloca em pé neste momento. Com a permissão do pastor Roberto. Obre aqui seus pastores. Aleluia. Se coloca em pé. O que queres que eu te faça? Eu não sei o que você quer. O conjunto tem um louvor, né irmão? Pode ser assim. E nós vamos orar por você. Enquanto o conjunto ora, nós ora. Enquanto eles louvam, nós vamos orar por você. Aleluia. Não importa se Deus quiser que eu vou ali embaixo. Eu vou os obreus, a igreja. Se vem alguém aqui. Deus usa. Coloca as mãos. Deus vai fazer milagre nesta noite. Na tua vida. O que queres que eu te faça? Quem tem envelope? Da campanha. Eu também tenho o meu. Lá da quinta-feira. Ô glória. Eu pedi para Jesus. Para ele que ele usa de misericórdia comigo. E me usa nas mãos dele. E faz a vontade dele na minha vida. Ô glória. O que você pediu para Jesus? Aleluia. Vem. Nós pedimos casa. Calma. Mas Deus quer fazer algo na tua vida. Pode vir aqui para frente. Pode vir. Mas Deus quer fazer algo na tua vida. Aleluia. Deus vai fazer milagre na tua vida nesta noite. Você que é batizada com o Espírito Santo. E não fala mais em língua. Ele está aqui para te renovar. Faz que nem aquele cego. Vem aqui na frente e clama. Glória. 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 Deus vai te renovar de novo. Irmão. Não sou batizada com o Espírito Santo. Vem aqui na frente. Jesus quer te batizar. Vem. Jesus quer te batizar. Ele está aqui. O Espírito Santo. Deus está aqui nesta noite. Você que está vindo aqui na frente. Vem glorificando. Vem glorificando já. Fecha os teus olhos. Não olha para mim que eu não tenho. Não olha para você. Mas Jesus tem nesta noite. Fecha os teus olhos. Olha para Ele agora. Olha para mim que eu não sou batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Valeu. E ninguém não fala mais. Levanta a sua mão assim. Eu queria te conhecer. Levanta a sua mão assim. Tem alguém aqui que não fala mais em língua. Jesus está aqui. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Não tem ninguém. Todos não é batizado. Nunca me cansarei. Então começa a dar glória. E recebe a poder de Deus na tua vida. Porque nós estamos no tempo. Te avivamento. A palavra sobre Camanáia. O que queres que eu te faça? É mais doce que o que o meu. Não recebe esse porquê não sabe pedir. Pede com fé. Acredita naquilo que você está pedindo. Aleluia. Com glória. Deus está aqui. Ele quer te renovar. Fecha os teus olhos. Busca Ele. Senhor Jesus. Aí está a tua igreja. Aí está o teu filho. Aí está o teu povo. Deus enche no teu poder. Tem pessoa que Deus já está enchendo nesta noite. Alá pra sobre Camanáia. Recebe a honra de Deus na tua vida nesta noite. Recebe a tua bênção. Recebe a tua vitória. Mas tua voz me acalmou. Nesta vida agora. Vai tocando o Deus. Vai curando. Vai ministrando a cura. As estrelas. Oh glória a Deus. Para você aguentar mais um pouquinho. Eu me sinto tão seguro. Até a tua vitória vim. Até a tua vitória vim. Quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje. A tua vitória. A tua bênção. Alá pra sobre Camanáia. Louvado seja Deus. Recebe a tua bênção. Recebe a tua bênção. Em nome de Jesus. Sai daqui abençoada. Deus vai visitar na família. Entra no sal. Ah Deus vai abençoando os casais. O casamento. Vai abençoando. Vai quebando os laços. Vai repreendendo a fúria do inimigo. Vai repreendendo o Senhor. Toda a Patimaco Maria. Feitiçaria. Que vem contra as vidas Senhor. Que entrou aqui dentro. Que está o Senhor da glória. Já lá abraço sobre Camanáia. Que está o Senhor da glória. Muitas vezes oprimida. Oh Deus vai libertando. Liberta esse coração. Liberta. Liberta esse coração essas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos Senhor. Te agradecemos. Vem na vitória de cada um. Que eu creio na vitória. Em nome de Jesus.